E aí, beleza pessoal? Aqui é o Metal Bear, e se você está procurando um conteúdo focado em jogos de estratégia, roguelike ou RPG, dá uma conferida lá no canal que eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. Valeu! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão, estamos na brutalidade, e a nossa campanha de Halcyon 6, eu tive que jogar um pouco porque ficou muito... Ficou muito rotineiro, né? Matando, 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 a gente está com uma crise de combustível, e para que nós pudéssemos fazer alguma coisa, eu fui jogando, coletando material, até o ponto que nós estamos com material suficiente para fazer um satellite drone control. Vamos construir esse drone aqui. Eu não sei como é que funciona, mas isso é algo que saiu um update novo agora, e esse update justamente é para a gente não precisar ficar indo com nave, parece que tem um esquema de drone, que o drone faz isso. Não sei como é que funciona, porém, parece ser legal. Vamos ver aqui, chegamos aqui num combate, porque tem um lugar que está indo para o pau. Nossas naves aqui estão, basicamente, quase level 7, os nossos personagens. Então vamos... O esquema que eu costumo fazer é chip disable. Nossa, 125 de dano. E... 125 de dano, nossa. Inflict whole bridge. Aqui. Pronto, agora vai abraçar. Galera! Toma aí. Whole bridge. Portal cannon. Opa! Patético. Nossa, causou nada de dano, né? Dark Matter. Dark Matter. Bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos tentar reparar aqui, porque a gente já pode sair daqui mesmo. Olha lá, viu? Morreu. Morreu porque a gente estava com muito dano over time, né? Qual o outro que está faltando cinco dias aqui? Quatro dias. Aqui. Enquanto nós não fecharmos esses portais, que tem esses grandão aqui, vai ser essa punheta virtual aqui que nós estamos. Então, é uma merda. A gente tem que esperar nove dias, né? A gente tem que esperar nove dias, né? Vamos... Vamos... Cinco de full. É importante a gente tentar sair do combate no... Ih, rapaz. Começamos bem já. Então, toma um chip disable aqui também. Vamos ver se ele vai... Bom, vamos matar o de baixo, que é mais fraquinho, ó. Ah, eu não estava com o disable, já passou, né? Bora. Aê, desviou. Acho que agora ele abraça aqui, que se tira aqui do buai. Foi. Ok, vamos nos curar. Opa. O negócio é quando tem evade. Vamos curar. Vamos curar. Vamos curar. Bom, toma dano. Ele tá com resistência e chip disable. Tá bom. Ótimo. Vamos curar. Acho que agora a gente consegue matar. 108 a... Foi. 183 de dano. Tá bom que a gente vai matando. Vai ganhando um pouco de material. Vai liberando as estações. Nós temos o outro aqui de três dias. Temos o outro aqui de três dias. Krabby. Sandfleet. Cinco de fuel. Tá, então eu vou ter que mandar... Fleet Shuttle pra lá. Pego o fuel. Ok. Deixa eu ver um negócio aqui. Viu. Upgrade fuel generation. Oficial ranking 4. A gente não tem nenhum ranking 4 ainda. Tá. Ok. Bom. Agora a gente tem que vir aqui em Krabby. Isso aqui vai ser osso esses caras, hein? Mas... Frit da brutalidade nunca desiste. Bora. Toma o ship disable. Vírus. Vírus. É. Ha. Evade. Hum. Bom, aqui acho que morre. Vamos ver. Dark Matter. O interessante é que esses caras aqui... Toma. Bora. Bora. Espoca, porra. Vamos mandar mais um desses aqui. Vulnerável. Vamos ver se cai. Esse bullseye aqui é bem forte, né? Ótimo. Vamos curar aqui. Vagabundo. Tá. Vamos espocar esse cara aqui. Por aqui. Deconstruct. Mesmo que não dê o disable, mas é muito forte esse cara aqui. Flak Barrage. Ótimo. Dá pra me dar um Stazelock 2 e dar um chip disable nele outra vez. Ok. Toma. Toma, rapaz. Toma. 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 Não morreu. Ah, mas agora vai. Abraçou. Irritimo. Ó. All day at work Vamos ver Resgatar 15 colonos Bacana Vamos ver aqui 18 dias, 18 dias Vamos ficar por aqui Olha lá Os buracos vão soltando mais e mais E mais o tempo todo A gente tem que vir fechar um buraco desse aqui 2.000 de dano e 800 de dano Aqui é Também complicado Aqui tem 3.000 Vamos ver quanto tempo falta aqui 4 dias Opa, volta aqui Não é isso Sand view Shuttle Redirect fleet Pega mais 12 fuel Beleza Eu estou parado aqui Só para coletar fuel E aqui tem 6 E aqui tem 6 também Está parado aqui Só coletando Bom Já sei o que eu vou fazer Esse cara aqui é meio difícil Apesar que se a gente for avaliar Não é nada Não é nada muito diferente desse não Aqui é dois caras Um de pouco E você vê que esse aqui uma vez A gente matou ele sem ele fazer nada E esse aqui Esse aqui está mais fraco Vamos mandar nossa fleet aqui Vamos transferir E vamos vir para cá Ok Ótimo Ótimo Vamos bater nesse cara É Como sempre Chip disable Chip disable Vírus Tá Bom Aqui Vamos desfocar esse cara aqui Puta Deu um evade Vamos lá Vamos ver se a gente mata agora Com um tiro Esse aqui Acho que vale Pronto Mais um Perfeito Nossa Demos evade Em dois combates O que é Excelente Pesado hein Vamos curar Carpool Caraca Leandro Pesado Esse aqui Black matter Black matter Vamos curar aqui em baixo Bull Ice Toma! Chip disable! Vulnerável! Hummm, vamos ver. Bora! Foi! Abraçou! Bem viu o que aconteceu. Agora a gente precisa juntar 900 de matéria. Ui, conseguimos! Resolver o problema aqui do portal. Esse portal aqui, grande hein? Esses caras aqui, hein? Você vê que a gente suou a tanga para derrubar o outro, né? Bom, vamos ver aqui. 13 dias. 13 dias, esse aqui. Bom, agora... É... Ainda temos o tempo aqui dos... Dois dias, né? O lance é botar os drones para rodar aqui. Eu não sei como é que é. Tô bem ansioso para rodar esses drones. Bom, vamos ver aqui. Pausa. Vamos ver aqui. Hummm... O Sand Fleet. Vamos pegar esses combustíveis aqui. Hummm... Deixa eu ver. Tá. Hummm... 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 Bom, a gente tem aqui... Vamos mandar essa nossa fleet da brutalidade para cá. Continua recrutando aí, rapaz. Hummm... Coletamos o material. Hummm... Aqui. Pronto. Pegamos os materiais. Dessa nossa estação. Quando a gente voltar para a base, vai melhorar. Ah... É... Cadê? Doze dias. Trinta dias. Onze dias. É aqui. Sand Fleet. Brutalidade. Ah... Ok. Como é que funciona isso aqui? Build a Satellite Drone. Hummm... Preciso de um Officer Level 4. Então toma! Toma, vagabundo! Toma! 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 Toma aqui, teu! Tchau! Tchau! Toma! Toma, nele maravilhoso! Não dá para mim! Tchau, tanta coisa alguma coisa? Eu acho que, ele tem pra 24 horas mais simples. Mais um pílula e eu ganho não! Uma pílula e você quer ver! Eu hei uma River... É engraçade, né? Vai voltar! Eu, que eu tenho para você! connections! Eu acho que, vai passar sozinha! Vamos dividir mais um dude! Ó, 765 de dano. Ok. Tá, agora o que eu vou fazer com essa fleet? Eu vou voltar pra base. 29 dias aqui, tá. Satellite drone control. Quantos dias? 20 dias, cara. Tá, vou botar o oficial de ciência. Aqui. 12 dias. Tá bom. Nossa, a gente tem outra rogue aqui. Remove. Dias em comando. 34 vitórias. Remove officer. Assign officer. Esse cara aqui. Beleza. A gente tem um... Uma colônia com 9 dias aqui, né? Aonde que é 9 dias? Boomerang. Ok, Boomerang. Vamos mandar a fleet da brutalidade, claro. Ótimo. A gente tem uma... Não, mano. Eu troquei. Ah, tá. Ele tá fazendo alguma coisa aqui que é... Recruiting crew. Ah, não. Tudo bem. Repair off. Bora aqui. Ah, as armas desse cara aqui é diferente. Vamos lá. Tudo igual, né? Quem vai ser a primeira bateria? Então esse aqui de baixo vai tomar um chip de... Ihhh, começamos bem. Opa. Chip disable. Opa. Opa. Inflict your crew panic. Oh, invadir! 318 de dano! Nossa, o negócio tá pegando aqui, hein? Nossa, o negócio tá pegando aqui! Hum. Ah, bullseye. Isso aqui vai matar agora. Com exploit, então. 361 de dano. O que é isso? O que é isso? É, vamos ter que ser esse Atomic mesmo aqui. Toma! Toma, vagabundo! Explode, ó. Vou botar para a base aqui. É, do jeito que nós estamos aqui nesses trabalhos que precisam ser feitos, a gente... Nossa, aqui é um material cheio. Tudo cheio, tá vendo? Esse lance do drone vai ajudar demais a gente. Vamos ver quanto tempo falta. Sete dias ainda para terminar de construir o satélite. Hum... Tá. Bom, vamos fazer o seguinte então. Vamos pegar um pouco mais de combustível. Tá aqui nessa base. É... Vamos mandar a fleet aqui. Pausa. É... Vamos ver uma outra... Um... 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 Aqui. Vamos pegar essas população aqui dessa crew e vamos voltar pra base. Que aí com isso, a gente já vai conseguir construir o hangar tier 2. Olha lá, 915. Por que a gente precisa construir o tier 2? Pra ter as naves tier 2, 7 dias. Então, aí com essas naves tier 2, a gente vai ter condições de engajar os caras ali daquela outra fleet. Aqui é o material, aqui é esse filho da puta que tá estragando a nossa coleta de material. Bom, a gente resolveu esse setor aqui e não vai vir mais. Agora nós temos que matar esses dois caras aqui. Puta que pariu. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir matando esses caras e pro próximo episódio a gente já vai ter com os drones prontos e o hangar tier 2. Aí a gente vai começar a construir. Vamos ver se agora já abriu alguma coisa aqui. Não. É tier 1 ship. A gente vai ter que esperar terminar a construção mesmo. É isso aí, galera. Valeu, grande abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL